O Decreto nº 23 da Prefeitura Municipal de Breves começa a valer desde 18 de março. Ele ressalta disposições administrativas, restrição de circulação de pessoas, suspensão temporária de funcionamento, condições restritivas e penalidades administrativas. Continua sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção. O atendimento presencial público-administrativo, direto ou indiretamente, fica sendo das 8 às 14 horas. Está proibida a circulação de pessoas em via pública a partir das 20 horas até às 5 horas, a não ser que seja em caso de atividades consideradas essenciais. Fica proibido o funcionamento de aulas letivas em instituições, inclusive o ensino de reforço, realização de seminário ou palestras com número superior a 10 pessoas, casa noturna, festa dançante, bares, boates, similares, parque aquático e garapés em finais de semana ou feriado, festas particulares com mais de 5 pessoas, bem como arenas, ginásios e academia de ginástica. O decreto determina que agências bancárias funcionem das 8 às 14 horas. Missas e cultos devem ser realizados das 6 às 19 horas e 30 minutos. Lanchonetes, padarias e afins funcionam só através do serviço PagLeve ou Delivery. Restaurantes terão que funcionar com 50% da capacidade, isso até às 18 horas. O novo decreto proíbe desembarque de passageiros interestadual. O comércio, em geral, vai ficar funcionando das 7 às 17 horas. Farmácias e clínicas particulares, das 6 às 19 horas e 30 minutos. Sobre a feira livre e mercado municipal, o horário de funcionamento é das 6 às 17 horas. A feira do agricultor continua atendendo nas quartas e sábados, das 6 às 11 horas. O decreto tem a validade de 7 dias, podendo ser prorrogado. Vai ter fiscalização nas ruas e nos devidos estabelecimentos que foram citados. A multa diária para a pessoa jurídica é de até R$ 5 mil e para a pessoa física é de R$ 150 mil. O valor dobra se a pessoa for microempreendedor individual. No mais, todo o protocolo de prevenção continua valendo. Distanciamento social e o uso de álcool em gel. Distanciamento social e o uso de álcool em gel.